Olá, eu sou o Dr. Marcos Guimarães, o médico pediatra intensivista e coordenador da Unidade Materno-Infantil da UTI Pediátrica e da UTI Natal do Hospital Santa Marta. Dentro das palestras do curso de gestantes, nós vamos falar hoje a respeito da assistência para o recém-nascido. Após o tempo de gestação, o neném deverá nascer, é chegada a hora. E agora, o que a gente faz? Então, é isso que a gente vai falar. Quais são os cuidados que nós devemos ter com o bebê após o nascimento, como é que isso funciona? Assim que o neném nasce, o obstetra entrega o bebê para o pediatra, para que ele ofereça os primeiros cuidados. O pediatra vai acolher o seu bebê num campo de pano, um campo estéreo, aquecido, para que ele não perca calor. Vai apresentá-lo para a família, para você. Vai fazer um contato inicial pele a pele. E após isso, ele vai levá-lo para um berço aquecido, uma fonte de calor radiante. Exatamente para que ele não perca temperatura, não perca calor. E ali, ele vai aspirar as vias aéreas, se houver um excesso de líquido. Vai fazer um clampeamento do umbigo, vai fazer a identificação segura do seu bebê. Com uma pulseira, onde conta o seu nome, a idade de nascimento, o nome da sua mãe. E logo após, ele deverá fazer uma vitamina K. A vitamina K, na verdade, é uma injeção intramuscular que previne hemorragias no recém-nascido. Após isso, ele vai ser pesado, vai ser medido e vai aguardar a sua ida para a cidade de recuperação, onde irá acompanhá-lo até o seu destino. Se correr tudo bem, vai ser para o alojamento conjunto na maternidade do hospital. Obviamente, isso nós estamos falando de um bebê que nasce vigoroso. Quando o neném nasce, nós damos uma nota de vitalidade para ele, que é o boletim de Apgar, e essa nota varia de 0 até 10. 0 é aquele bebê que nasce em condições muito ruins, que nós chamamos de morte aparente, e 10 é o máximo, é o bebê que nasce vigoroso, com todos os seus sinais vitais o melhor possível. Se o neném apresentar alguma complicação, alguma instabilidade, ele, obviamente, não vai poder ir para o quarto, não vai poder ir para a maternidade. E, nesse caso, nós o encaminharemos para a UTI neonatal, onde ele será atendido por uma equipe especializada e com recursos tecnológicos que, habitualmente, nós não encontramos no setor de internação habitual. Acontecendo tudo de uma forma esperada, tudo de uma forma normal, ele acompanhará você para a maternidade, e lá os cuidados habituais continuarão sendo oferecidos. As visitas, a gente tem uma equipe multiprofissional que acompanha o seu bebê. Essa equipe é constituída por técnicos de enfermagem, por enfermeira, por médico, por fonoaudiólogo, por psicólogo, por fisioterapeuta, naqueles casos que haja necessidade. Então, todo mundo trabalhando para dar, para prestar a melhor assistência, com a melhor qualidade e segurança para você e também para o seu bebê. Lá no alojamento conjunto, na maternidade, no seu quarto, o bebê será submetido a alguns exames de triagem. Ou seja, a gente vai procurar algumas doenças que, porventura, ele possa apresentar. São cinco os testes de triagem que, habitualmente, nós fazemos. O teste do olhinho, o teste do olhinho consiste no exame dos olhos com uma luz. Nós usamos na nossa unidade um oftalmoscópio. E o que nós enxergamos nesse exame é aquilo, mais ou menos, que nós vimos quando nós fotografamos alguém com flecha, aquele reflexo vermelho. Então, o teste do olhinho, também chamado de teste do reflexo vermelho, ele sugere, ou não sugere, a presença de alguma alteração entre a córnea e a retina, como um tumor ou uma catarata. Outro teste que nós fazemos é o teste da linguinha. O teste da linguinha avalia o frêmulo lingual. Se o neném tem a sua língua presa em que grau e se isso pode estar comprometendo a sua amamentação. O outro teste é o teste da orelhinha. Como o nome está dizendo, ele serve para avaliar a audição do bebê. Isso é feito com um aparelho específico, por uma fonoaudióloga, e ele é em dolor, e avalia como é que está a condição auditiva nos dois ouvidos. Esse teste, muitas vezes, ele falha devido à presença de líquido ainda no ouvido, algum resíduo do parto. Uma vez que o neném foi gerado dentro de uma bolsa de água, uma bolsa líquida, e pode ter ainda algum resíduo nos seus ouvidos, o que torna o exame alterado, que necessariamente não quer dizer que tenha uma surdez. O outro teste é o teste do coraçãozinho. É um teste também em dolor. Ele é um coadjuvante no diagnóstico de uma cardiopatia crítica. Ou seja, um defeito no coração que comprometa a hemodinâmica do bebê, que comprometa a sua circulação e, consequentemente, a oxigenação dos seus tecidos. O teste do coraçãozinho, ele é feito através de um outro aparelho, que é um oxímetro de pulso, onde a gente mede a saturação de oxigênio. Então, vamos dizer, a quantidade de oxigênio na mãozinha direita e em um dos pezinhos. Então, a partir de determinados valores, a gente avalia se ele está normal ou não. Estando alterado, é um indicativo que pode ser que exista uma cardiopatia congênita crítica e que nos arremete a solicitar um ecocardiograma como um exame complementar. O último teste que nós fazemos é o teste do pezinho, que consiste em tirar algumas gotas de sangue do pezinho do bebê. Isso não é chamado teste do pezinho. E ele serve para diagnosticar algumas doenças que não são tão frequentes no nosso meio, a incidência é baixa. Porém, se forem diagnosticadas precocemente, elas têm condições de serem tratadas. Caso contrário, elas podem trazer consequências graves e importantes déficits de desenvolvimento e pode levar, inclusive, à morte desses bebês. É importante também a questão de alguns problemas que podem acontecer após o nascimento, durante a estadia do bebê na maternidade. Muitas dessas condições, às vezes, são preocupantes para os pais, mas, na verdade, não são preocupantes para o médico. Por exemplo, a perda de peso. Habitualmente, o neném perde peso após o nascimento. Em média, nos primeiros dias de vida, eles perdem em torno de 7% de peso. Então, isso é habitual, isso é o esperado, é frequente e não tem grande significado do clínico. Obviamente, se perder um peso maior, de 10%, de 15%, de 20%, isso significa alguma coisa. Outra coisa também que muitas vezes a gente vê é a questão de um sopro no coração. Na verdade, a circulação do bebê na barriga da mãe, ela se modifica após o nascimento. E alguns orifícios para onde o sangue passa na vida intruterina e que é normal e que é essencial para a sobrevivência do bebê, eles se fecham após o nascimento. E isso, algumas vezes, pode demorar alguns minutos, algumas horas, às vezes até semanas. Então, pode ser uma condição normal e que, quando a gente fala para a família, o bebê tem um sopro, isso geralmente assusta, deixa as pessoas bastante preocupadas, mas necessariamente não significa que seja um problema grave. Outras coisas que acontecem com certa frequência, o pezinho pode estar torto. Então, a questão do pé torto, ele pode ser apenas posicional. Não quer dizer que haja necessariamente um defeito estrutural. Às vezes, muitas vezes o bebê é gerado, prensado ali contra o útero e isso faz com que ele fique com uma certa deformidade, mas que com o passar do tempo ele se arruma sozinho. A equiterícia, também bastante frequente, um elenco que fica amarelo após o nascimento, pode ser uma condição fisiológica que vai se resolver espontaneamente. A maioria das vezes resolve-se espontaneamente. Porém, se ela acontece precocemente, principalmente nas primeiras 24 horas, é indicativo de uma necessidade de tratamento. Esse tratamento, hoje em dia, é feito de uma maneira muito eficiente, através de radiação de luz, de uma luz de uma lâmpada especial. A alta do bebê. A alta do bebê geralmente ocorre em torno das 48 horas de vida. Ele é registrado, é feito seu registro civil. E é importante que a mãe traga, que os pais tragam um bebê conforto, para que ele saia adequadamente instalado no seu bebê conforto, no carro, para que se evite acidentes. As primeiras vacinas são a BCG contra a tuberculose e a vacina contra a hepatite B. O deném nascendo em boas condições, acima de 2 kg, já pode ser vacinado logo após o nascimento. Então, é incumbência dos pais providenciarem essa vacinação o mais precoce possível. Bem como a recomendação pelo Ministério da Saúde, que a primeira consulta com o pediatra no segmento após o nascimento, ocorra entre o sétimo e o décimo dia de vida. É isso aí, espero ter ajudado no conhecimento, e dito para vocês o que vai acontecer. Principalmente para aquelas mães que são mães de primeira viagem, em que é um mundo um tanto desconhecido, às vezes até aparentemente assustador, mas que não têm essas dificuldades todas, não. O que é um mundo um tanto desconhecido? 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 A CIDADE NO BRASIL